Mais um homicídio foi registrado no fim de semana, com os credos, gente. Quantos minutos de balanjo era o Ilan Munir? Nossa, deu nove minutos? É! Dessa vez foi em Caratinga, né? Maximiliano Inácio, de 27 anos, foi morto a tiros enquanto consumia bebida alcoólica. Durante as investigações, foram apreendidas munições, drogas e uma moto foi recuperada. O Miguel Brás está chegando com os detalhes dessa ocorrência lá de Caratinga. Então, Miguel, boa tarde para você, amigo. Ei, Nico, ótima tarde para você e para todos que nos acompanham pelo MG Record, ou melhor, pelo Balanço Geral. Pois é, né? Fim de semana marcado por crimes violentos na cidade de Caratinga. Mas vamos lá, um caso acaba puxando o outro. O crime aconteceu na rua Francisco Vitor de Assis, no bairro Vale do Sol. A polícia militar começou os levantamentos e obteve informações de que dois homens em uma motocicleta se aproximaram do estabelecimento comercial e atiraram contra Maximiliano Inácio. Após o crime, a dupla teria fugido sentido ao bairro Santa Zita. Mas essa dupla já foi identificada e a polícia disse que um deles é morador do bairro e outro mora na cidade de Ipatinga. Inclusive, este que mora no Vale do Aço já tem um mandado de prisão expedido pela justiça contra ele. Além dele, outras duas pessoas que, segundo a polícia, teriam fornecido armas e munições estão sendo procuradas. Mas a polícia deu continuidade nos trabalhos e chegou até a casa de uma adolescente de 16 anos. Lá, segundo os militares, foram encontradas cápsulas compatíveis, as mesmas utilizadas nesse crime contra Maximiliano. Além disso, dentro da residência da jovem foram encontradas drogas. A polícia militar ainda informou que a adolescente repassou algumas informações que podem ajudar a esclarecer ainda mais este homicídio. Mas como eu disse que um caso puxa o outro, nessa mesma casa, Nico, a polícia militar apreendeu uma motocicleta. Essa motocicleta estava pintada de preto, mas a cor original dela é vermelha. A polícia disse que este veículo teria sido utilizado em uma tentativa de homicídio registrada no início do mês passado em Caratinga. Inclusive, o caso foi noticiado aqui na TV Leste, quando duas pessoas chegaram em uma motocicleta, entraram em um lava-jato e atiraram contra algumas pessoas que estavam no local. Na ocasião, um homem acabou sendo atingido no braço. Portanto, a polícia continua trabalhando para encontrar os quatro suspeitos de envolvimento neste homicídio registrado no fim de semana na cidade de Caratinga, Nico. Encontrando eles, outros crimes poderão ser solucionados também, considerando a ligação entre os crimes, como esse caso do lava-jato, que a gente se lembra muito bem. Obrigado. 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 Obrigado.